Isso foi assim que eu falei pra ela, né? Assim como não existe só ela, não existe só eu. Se tudo o que faz você acha errado O que você quer não é certo pra mim É melhor cada um seguir o caminho Não podemos mais continuar assim Até um gesto meu me provoca brincas Você se irrita, diz que me odeia Me xinga e me olha só de cara feia Sinal que entre nós tudo teve fim Você não é obrigado a viver comigo Se você não quer voltar agora Se eu passei, você pode ir para onde quiser Vamos encarar a realidade Viver o problema como ele é Pra você não existe só eu que homem Pra mim não existe só você, mulher Segura lá Vou lembrar o saludo Você não é obrigado a viver comigo Se você não quer Voltar agora se eu facilite Você pode ir para onde quiser Vamos encarar a realidade Viver o problema como ele é Pra você não existe só eu que homem Pra mim não existe só você, mulher Isso, toma cheirosa Agora eu vou comer Porque o médico falou Se eu não comer eu vou passar fome Morro de fome, viu?